Eu buguei Ai desbugou Não sei, ah consegui Ainda bem que o bicho atirou em você O boss ta olhando ali ta girando velho Alguém mais vai upar caramba Ainda não pelo menos Não eu não vou usar essa minha skill Ou 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 Puxa Não fui eu Puxa Puxa Foi o Chico Foi o Chico Eita To em cima dele Você nunca viu isso cara Isso não aconteceu contigo Não Caramba Vou ficar pra trás e tenta de novo A statua de SP por favor Eu vou morrer Ai funcionou Aô carai SP SP A outra não foi Talvez existe a chance de não construir a statua Eu acho Cadê o escudinho ai no chão Não tem Não tem escudo Eu vou ter daqui 3 segundos 3 segundos Ai 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 Cura 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 Não posso A Alexei morreu 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 Ficou gemel Não sabe Não sabe se esquivar das coisas De novo aconteceu isso De novo Me deu uma dessa Mais essa ai Você tem recorde 16 segundos O cara joga muito É de foder esse cara mesmo Eu vou deixar ai Eu vou deixar ai pra você um negócio 6 segundos Eu só vou ter o escudinho daqui a 2 segundos 3 segundos 6 segundos Tá 6 segundos Vocês também colocam ai Você coloca pra esse canal Tomar dano? É burro Não adianta Não adianta Não adianta negar Você é burro Eu claro Não sou eu Não sou eu Morreu Você morreu Você morreu em cima do boss Se eu der resurrect no boss Será que te pega junto? Eu vou tentar Acho que você mata Acho que não foi Nossa senhora Caralho essa foi muito boa Vai explodir de novo Caralho Caiu Caiu O corpo do Seref caiu Isso é bullying Caralho Viu como é bom? É bom né? É bom né? Cala a boca Tu morre Vem Vem Você foi muito boa Vem O corpo do Seref caindo Olha o mordinho escroto Olha o mordinho escroto É É Caralho Caralho O corpo dos Seref caindo Você ressuscita na hora que o boss ataca É Caralho Ah Fechou Na hora de dar o último risco